e aí galera beleza quanto tempo sem gravar vídeo e aliás tem vídeo gravado só não tá editado tem a terceira etapa do desafio tem o paraense a viagem do paraense e então já que esse não dá muito trabalho de editar porque o nosso problema é a edição que a gente tá tendo tempo suficiente para isso então vamos de unboxing unboxing especial esse aqui veio da malharia cruz beleza em parceria com com beauty backshop e rodo norte e malharia cruz e canal pedalando claro eu vou só pausar aqui para me cortar rapidinho para não fazer barulho que as crianças estão dormindo beleza tá na carinha vou só cortar aqui rapidão já volta voltamos então bora aqui mesmo com essa faca aqui você já sabe o que é já virei no na thunder né então vamos aqui ali rapidão lá e mostrar para vocês os detalhes da cama da camisa aqui nós vamos com o nosso novo manto e ai caramba aí nós vamos estrear amanhã num quarto desafio uh e um e bairro o including da banda very popular do nome do canal Pedalando, então nada melhor do que estrear esse desafio, certo, aqui foi uma ideia minha, com o Alex da Maria Cruz e aqui está a nova Jesse, essa aqui, e a do Benjamin, mas não veio devido o modelo do tamanho de A, então aqui está a Jesse, gostei cara, essa aqui é a PQ, P, é a P, vem daqui atrás, certo, mas darei a coisa aqui na frente, também, beleza, aí vem o do norte aqui nas mangas, o do norte aqui nas mangas, junto com o canal Pedalando, beleza, aqui do mesmo jeito, o do norte junto com o canal Pedalando, Bandeira do Brasil e aqui atrás as bandeiras da Bahia, minha terra natal, bandeira do Brasil e o Pará, minha segunda terra, na frente, está aqui ó, equipe de Unibike Rodo Norte, beleza, e aqui embaixo tem nossos endereços do canal Pedalando no YouTube e também nosso endereço do Instagram, tá certo, e agora a homenagem especial ao meu filho que é autista e esse quebra-cabeça aqui é o símbolo do autismo, tá bom, e aqui atrás aqui também tem aqui ó, detalhezinho Unibike Rodo Norte, camisa mais fina, essa aqui é a top da Margaria Cruz, corte a laser, ó, show de bola, camisa bem feita, e aí vamos nesse mesmo vídeo, a gente vai postar como é que a gente se sentiu com ela, tá certo, esse mesmo vídeo aí, aí atrás aqui tem aqui ó, Unibike, como mostrei, nosso amigo Rafael, nosso parceiro, e embaixo tem um elástico, bora ver aqui os bolsos, os bolsos que é importante ó, a questão dos bolsos aí, tem aqui um refletivo do lado, gostei, gostei muito da camisa, gostei das cores, bem, bem bolada, aqui é a nossa criação, e é isso aí, é um vídeo curto, mostrando aí, essa linda camisa que nós vamos vestir durante esse ano, que é uma homenagem ao nosso querido e amigo e filho Benjamin, também, também tem essa meia, também aqui ó, acho pra vocês, que aqui é da Jockey, também tem que eu sou do Silvio Batista, certo, aqui ó, e eu estreiei ela lá no Paraense, e vamos vestir amanhã um conjuntinho bacaninha, tá certo? Então, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e... Bom dia galera, continuando aqui o vídeo aqui, agora vamos falar do compadre, fazer o review né, da camisa, dessa camisa aí, da fotografia, do vídeo, estou aqui continuando, usei ela por 87km, uma prova difícil, complicada, com lama, um solzinho também, não teve chuva, mas teve sol, teve lama, devido aos anteriores, e cara, camisa muito confortável, é, geralmente eu uso tamanho G, estou usando AM, nesse caso aí, por causa do tamanho, eu medias que AM dava, entendeu? É, as mangas, muito, não, tudo apertando né, no caso, porque ela é a corta laser, os detalhes dos bolsos, bolsos, bolso bem compacto, e que coube tudo que eu quis levar, é, não fica aquele bolso descendo nas costas do ciclista né, que incomoda bastante, até quando você vai subir ou descer da bike, tem algumas, tem alguns materiais que acaba meio, mesmo novo né, o material do bolso é diferente, são três tipos de tecido, o do bolso é um, tem uma tela e a malha completa, não, aliás, quatro né, porque tem o, o, a manga que é corta laser, o tecido é diferente também, frio, apesar da cor que é preta, que tem meia cinta, preta, mas frio, ou seja, refrigera, então, parabéns aí a Valaria Cruz, obrigado pela parceria, e que esse manto aí, vai dar em todas as corridas de 2023, então, papai, vamos nessa aí, desabotar vocês, curto, 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 curto no canal e segue a gente lá no Instagram, valeu, fui!